O balanço divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no final de março apontou aumento em alguns produtos da cesta básica em relação a fevereiro. O feijão carioca, por exemplo, passou de uma queda de 2,16% para alta de 0,58% em comparação aos dois meses. Já outro tipo de feijão, o preto, que havia caído 2,61% no início do mês de março, ao final do mês, registrou alta de 2,24%. O arroz, já em alta na medição anterior, de 1,17%, subiu para 1,74% e os ovos apresentaram a maior elevação em 4 pontos percentuais. Esta professora sentiu a alta principalmente nos supermercados, opta pela compra em outros locais, até como forma de ajudar na economia de todos. O tomate está mais caro, está com valor de R$ 6,00 o quilo, de R$ 7,00 e também cebola, um absurdo. E também frutas, poucos produtos que estão em promoção. Aí tem que escolher ou frutas ou legumes para levar para casa. No centro de abastecimento Hortifruti de São Luís, os consumidores não acompanham essa elevação nos preços dos produtos. Seu Adilson confirma que os valores se mantiveram mesmo com o início da crise trazida pela pandemia do novo coronavírus. Este comerciante confirma que alguns produtos até tiveram baixa nos preços. Caso do tomate, que já chegou a custar R$ 8,00 o quilo neste ano, agora pode ser encontrado a R$ 4,00 o quilo para a venda. O quilo do limão, que já custou em média R$ 6,00, hoje está sendo vendido na Seasa, na grande maioria dos pontos comerciais, a R$ 2,50 o quilo. A baixa é exatamente pela oferta, quer dizer, é muita oferta e o consumo caiu, certo? Então tem oferta e não tem a procura, procura muito pouca. Em consequência disso, a tendência do produto é cair de preço. Neste cenário de pandemia, para aquelas pessoas que estão seguindo a recomendação de ficar em casa, uma alternativa é o pedido delivery. Este ponto comercial tem recebido em média 120 pedidos por dia de entregas. Os deliveries têm como destino restaurantes, supermercados, mercados, condomínios e casas. A venda permanece presencialmente, mas evita aglomerações. Em tempo de crise, o empresário lembra que é preciso se adequar, pensando no bem-estar dos consumidores e sem impactar tanto negativamente na lucratividade. A empresa, a gente tem um segmento de restaurante e hotel que teve uma queda brusca nas vendas e a gente se reinventou com o delivery de hortifruti para consumidor de casa final. Então a gente usou esses 30 funcionários que tinham só nesse segmento e levamos para o segmento do delivery de casa para cobrir essa necessidade.